Olá, eu vou dividir um texto com vocês hoje. No ventre de uma mãe, haviam dois bebês. Um perguntou ao outro, Você acredita em vida após o parto? O outro respondeu, É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse, eu não sei. Mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com nossas pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos encontrar e entender agora. O primeiro retrucou, isto é absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição. E tudo o mais do que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu, Bem, eu acho que há alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar deste tubo físico. O primeiro contestou, O primeiro contestou, Bobagem, e além disso, se realmente existe vida após o parto, Então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei, disse o segundo, Mas certamente vamos encontrar a mamãe ou o papai, E eles vão cuidar de nós. Eles vão se chamar amor. O primeiro respondeu, Mamãe, papai, você realmente acredita em mamãe e papai, E que eles possam se chamar amor? Isto é ridículo. Se eles existem, então onde estão agora? O segundo disse, É nesse e por este amor que vivemos. Sem ele, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro, Bem, eu não posso vê-lo, Então é lógico que este amor que nos cuida não existe, Pois eu não o vejo. Ao que o segundo respondeu, Às vezes, quando você está em silêncio, Se você se concentrar e realmente ouvir, Você poderá perceber a presença deste amor. E por vezes, haverão sinais deste amor. Talvez por meio de familiares, Amigos, Uma leitura, Uma música, Enfim, Algo que nos toque, Esse amor, Que nos faça sentir amor. Este, Foi um modelo de texto que eu tirei, De um escritor húngaro, Onde ele tentou explicar, A existência de Deus. Eu readaptei o texto, E decidi dividir com vocês, Porque eu achei ele muito lindo. E eu acredito fielmente, Que por mais que seja difícil a situação, Por pior que estejamos vivendo, Se tivermos amor, Se sentirmos esse amor, E nos concentrarmos, A gente pode sim, Se sentir envolto, Por um amor potente, Motriz, Que nos leva, Além da vivência do dia de hoje, Mas de uma força maior, Para conquistar o amanhã. Um beijo.